Vou falar um pouco sobre o Dia Mundial da Saúde e o Dia Internacional de Combate ao Câncer. Veja que quando falamos de saúde e câncer, tem alguns fatores que têm que ser considerados. Primeiro deles, número 1, prática de atividade física. Na realidade, não só para o câncer, já é mais do que comprovado que a atividade física, ela melhora, ela reduz a possibilidade de o paciente adquirir diversas doenças, dentre elas o câncer. Essa associação é indireta, mas não quer dizer que quem faz atividade física não vai ter câncer, porque nós temos atletas com câncer. Mas quer dizer que, no geral, na média, a gente vai ter um resultado melhor. Com relação ao tratamento oncológico, as pessoas que são pacientes portadores de câncer e estão fazendo o tratamento, quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia, imunoterapia, é claro que sim. É possível conciliar o tratamento oncológico à rotina diária de vida de cada pessoa, à sua rotina diária e também à rotina de exercícios e atividade física. Os tratamentos oncológicos modernos de terceira e quarta geração, como os que nós realizamos nas unidades da Oncológica do Brasil, eu e todos os nossos membros do time de médicos especialistas da Oncológica do Brasil, estes tratamentos mais modernos costumam causar menos reações adversas, menos efeitos colaterais e, aí sim, é inclusive estimulado que você, paciente, siga com os seus exercícios, com a sua atividade regular, não só com relação à atividade física, mas também com relação às suas atividades de vida cotidiana. É claro que há que se ter uma supervisão de um profissional que seja habilitado para estar acompanhando o nosso paciente na sua rotina de atividade para se determinar qual é mais indicada para cada faixa etária e para cada tipo de doença. Isso é muito importante. Aqui na Oncológica do Brasil, eu, pessoalmente, e os meus colegas indicamos atividade física e atividade, vamos dizer, lúdica, intelectual durante todo o tratamento. Um dos pilares da medicina integrativa e da Oncologia integrativa é que o paciente comece a desenvolver outras atividades, Heik, Yoga ou Yoga, como se diz, atividades físicas, desde que não extenuantes e adequadas para a sua faixa etária, para a sua condição de peso e para o tipo de doença que a pessoa tem. O profissional que acompanha ou que recomenda esse trabalho é o médico-oncologista assistido pelo profissional da fisioterapia. Estes dois, sim, podem estar acompanhando o seu personal, o seu tutor, orientando os exercícios que você pode estar fazendo durante mesmo o tratamento oncológico. Isso é uma condição de centros de tratamento mais modernos, inclusive do exterior. Conforme eu vinha comentando no início dessa nossa série de perguntas, é óbvio que a atividade física é indicada para qualquer pessoa, inclusive para as pessoas que já tiveram câncer. Naturalmente, para as que também não tiveram câncer, e eu, pessoalmente, espero que nunca venham a desenvolver o câncer. Mas, mesmo para pacientes que já tiveram câncer com o devido cuidado e o acompanhamento correto de um profissional habilitado, a atividade física pode ser recomendada. Vou dar um exemplo. Paciente que teve câncer de mama, retirou a mama, e está fazendo, fez linfonectomia axilar, esvaziamento axilar, e, ainda assim, é recomendada a atividade física. É claro que, no lado onde foi realizada a exérise e a cirurgia, há que se definir um volume de carga, um volume de atividade, diferente do lado sadio. Então, por isto e por outras condições clínicas, é importante o acompanhamento do profissional especializado. Mas, o que é recomendado é, portanto, mexa-se. Na realidade, nós temos poucos estudos definitivamente conclusivos com relação ao papel da reeducação alimentar e o câncer. Nós sabemos que, óbvio, ter uma alimentação saudável reduz uma série de doenças, dentre elas, o câncer. Inclusive, os cânceres ligados ao aparelho do trato gastrointestinal, como de boca, como de esôfago, de estômago e de intestinos. Além disso, o consumo de álcool está ligado a praticamente todos os cânceres, por exemplo, de cabeça e pescoço, o câncer de pulmão e o câncer de fígado, basicamente. Então, ter uma nutrição rica em proteínas, rica em frutas e muito equilibrada, naturalmente previne o surgimento de cânceres. Há que se ter muito cuidado em conseguir garantir esse equilíbrio nutricional e evitar dietas tiradas da nossa cabecinha, que não têm embasamento científico ou que não são acompanhadas por um profissional nutricionista. Certamente me perguntaram, uma vez, doutor, qual é o hábito que eu deveria manter para que eu não tivesse outro câncer? Ou o que eu posso fazer para melhorar o meu mindset, melhorar a minha condição clínica, o meu pensamento para lidar nesta batalha do tratamento do câncer? Eu tenho uma só resposta para esta pergunta. Amor. Amar a si próprio e amar ao seu semelhante. Com esta condição, toda a liberação de endorfinas, toda a liberação de mediadores químicos do bem, vão agir e vão certamente contribuir até para uma resposta ao seu tratamento, a despeito de que nós não tenhamos estudos científicos que comprovem isso. Isto é empírico. Empírico o que quer dizer? Nós, médicos, vemos as pessoas que encaram o tratamento com mais otimismo, com mais amor, com mais serenidade, saírem-se melhor do tratamento. E para, não só para o câncer, mas para a vida, viver com mais tranquilidade, com mais serenidade, com menos estresse, ou seja, uma vida mais equilibrada, é melhor para você, paciente, é melhor para as pessoas que estão ao seu redor e faz com que todas as energias do mundo conspirem para o seu benefício. Legenda Adriana Zanotto